Olá amigos, hoje estamos no dia 21 de maio de 2022, é numa manhã gelada, observando como que foi a formação de geada nas lavouras Olha que interessante, conforme o relevo não tem geada e conforme o relevo nós temos geada Aqui nós estamos num talhão de feijão, bem numa lomba, aqui uma área bem privilegiada E nós vamos estar dando uma parada para nós observar como que foi a geada A geada de ontem, eu acho que foi até mais forte que a de hoje, mas a de hoje se concentrou mais nas baixadas O frio é bem interessante, nós vamos parar aqui numa baixada e vamos subir até um pouquinho na lomba Só para nós observar como que o frio se comporta Aqui nós vamos subir caminhando só para nós poder observar Então aqui nós estamos num pouco de baixada, então olha só como é que ficou o feijão Literalmente congelou, ele foi uma geada bastante forte Ainda quando congela só as folhas e não congela a vagem, ainda você tem alguma vantagem As de baixo a gente pode observar aqui, tão mole, não congelou Agora as de cima aqui, vocês podem notar, ela está dura, ela chegou de congelar até a vagem Então com problemas, mas o frio ele se concentra mais nas baixadinhas, você pode ver Aqui nós estamos num coxinho lá o sol nascendo Aqui subindo mais um pouco, a geada já vai diminuindo a pressão Eu achava que hoje a geada tinha sido mais fraca que a de ontem, mas aparentemente foi mais forte Olha, ela subiu um pouco mais, aqui não tinha dado de geada, não tinha queimado de geada ontem Hoje já se nota, bem nas folhas, as folhas congeladas mais no alto um pouco Ontem tinha se escapado bem esse feijão, hoje a geada já avançou um pouco mais Mas ainda até nas lombas ela não foi, ela deixou uns pedaços fora Mas é, natureza é assim mesmo, a natureza, nós estamos em maio Então aqui nós temos mais de 900 metros de altitude Então é possível sim a formação de geadas Então mais aqui, mais em cima da lomba Ainda temos alguma coisa de formação de geada Mas essa geada que pegou nas lombas aqui, ela não chega de danificar os grãos do feijão Vamos arrancar um pé aqui só para nós entender Esse é o cultivar veloz, terceira geração Está bem bonito, bem vajado Em cima das lombas Deu um pouco de folha de geada nas folhas de cima, como a gente pode ver Até que ele está, ele vai sobrar Agora pegou as baixadas, está tudo branquinho de geada Vamos subir um pouquinho mais para nós entendermos Olha lá, todas as baixadas com geadas Então é a natureza, não se tem muito o que fazer Só subir um pouco aqui para a gente poder observar mais o relevo E ver como que a geada se comporta Mas hoje realmente, nós estamos bem em cima da lomba Agora aqui, você nota a formação de geada Hoje foi um pouco mais intensa do que ontem Eu achei que hoje ia ser mais fraca Tosqueou tudo Lá nas baixadas ele já ficou preto da geada de ontem Então hoje ela foi mais alta Eu saí logo cedo hoje principalmente para observar algumas áreas de feijão Vou olhar agora na sequência Que estão no momento de você fazer herbicida pré-colheita E aonde que pegou geada e não tem mato Nem há necessidade de fazer Porque, digamos assim, a geada derruba as folhas Olha ali, pegou um pouquinho mais nas baixadas A geada forte, longe lá do outro lado Branco de geada Aqui nós estamos bem numa lomba É interessante de nós olhar O quanto grande foi a geada Sobrou só os cucurutos em cima Que não pegou geada E mesmo assim nos cucurutos Pegou alguma coisa bem de leve Olha Bem no cucuruto Alguma coisinha de formação de geada É isso aí moçada Até mais Vamos que vamos Agricultura é uma indústria a céu aberto Tchau 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 Tchau